A invenção de hoje com a galera aqui, mesmo setup, mesmo analógica. São um sub igual a pressa do maestro Gabriel aqui. Gabriel é o pensador. Tem o melhor baterista, o pior que tem. O melhor que tem é aquele ali. Logo aqui. Um sub-passivo, um sub-passivo e uma taxa ativa. Um sub-passivo e um sub-passivo. Um vendendo. Amém. 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 Estou sozinho, pois sei, meu Deus, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, meu Deus, Deus cuida de mim, Se uma porta se fecha aqui, outras portas se arremiam. Quero dar o melhor de mim, Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, Uma dura dor por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, Eu só quero te exaltar, Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me importar, Tenho adoração no meu DNA, Um adorador por excelência, Um adorador por excelência, Um adorador por excelência, Quero ser, Quero ser, Quero dar, Quero dar, O melhor, De mim, Um dia, Um canto, Me batia, Um dia, Um dia, Oh glória, Um dia, Um dia, Um dia, Triunfo, Um dia, Eu dois, Um dia, Um dia, O que estás do candidates? Um dia, Do laser, Do volume, De um ano, Tudo caras que eu vou agarrar, De um ano, De um ano, Anor, E, Do algo. necesario, Apenas eu, Atenderei ao fim de um Senhor A força que atrai a mim É forte, não, mas te amarei Ouvindo eu, Jesus chamar Responderei Estou, Senhor, a te louvar No mundo, então, eu partirei O doce, o eterno da cara do Deus Eu planei tua vida